É um convite para um estado mental mais favorável à presença do sentimento divino aqui no nosso dispositivo de segurança. Ok? Está aqui? Então, Sátia não depende de Gullu, não depende de você estar no Himalaia, não depende de você nada além das suas práticas. Então, Sátia, cor, casta, gênero, qualquer coisa disso, todos os seres têm acesso ao divino, por definição de como o cosmos é criado, de como a vida é engendrada. O princípio divino está por trás de tudo que é material, e tudo que é material é uma condensação do princípio divino, que quando se condensa muda um pouco as regras. Antes ele era estático, absoluto, e onipotente, onipresente, etc. Depois que ele entra em ação, ele vira perecível em constante transformação. E essas duas coisas estão de novo, sendo verdade ao mesmo tempo, e nunca vão deixar de ser. O mais importante como conclusão disso é que o divino sempre está disponível para você dentro do seu coração. Coração de Cristo, ou qualquer coisa assim. Isso ficou muito claro para mim nas práticas de yoga na Índia. Impressionante como o professor deixou claro, ele perguntou até a religião de cada um. E eu até falei, sim, eu acredito em Jesus, mas eu não sigo numa religião, eu não vou num templo. Aí ele disse, você não precisa de tempo, também precisa. O tempo é você. Então imagine-se o Jesus dentro de você. Mas a Bíblia diz isso mesmo. Isso que ele diz a Bíblia. E daí vai ter as interpretações humanas que são. O ponto é o seguinte, dentro da espiritualidade, na perspectiva védica, você é o divino. Em maior ou menor grau. Mas você tem a possibilidade de acessar o divino sempre. O divino não está no futuro, ele não está no passado. O divino, ele é um sentimento. Que aí você pode chamar do que for. Você pode chamar de Deus, Jeová, Shiva, Krishna. Mas o sentimento divino, ele é permanente, ele é absoluto, ele é imperecível. Ele é sátia. E isso é a única verdade. A partir disso, se desdobram os atributos da beleza e do bom. Porém, ai, porém, há um caso diferente que marcou um breve tempo. Meu coração para sempre. Na perspectiva platônica... Olha lá, Banda, não toca assim. Certo? Na perspectiva platônica, o Logos... Vamos lá para o 200 aqui. A beleza, a verdade e o bom, eles andam de mãos juntas e a gente tem a mesma importância ontológica. Ok? Aqui dentro desse capítulo que é a Ordem e Caos, que é de onde eu tirei o grosso desse nosso encontro de hoje, tem uma parte que é estética, moralidade e verdade. E aí, né, tem algumas informações interessantes. Por exemplo, a ideia da palavra cosmético é que traz beleza, porque Ordem e Beleza são duas coisas que caminham necessariamente juntas dentro da cultura grega. Ok? O princípio pitagórico, aquele fi lá, o Platão, o Da Vinci. Toda essa ideia de que o belo é ordenado é uma ideia grega. Da harmonia. Da harmonia. O Pitágoras é o grande proponente de que a Ordem, ela é matemática. E da matemática vem a beleza. Certo? Então, os atributos de Ordem, Beleza e Verdade são fundamentais. Ele está... Eu passei aqui num argumento que eu achei muito interessante. Ele fala do Elvis Presley, ele fala de um monte de coisa. Ele fala também do como a nossa aparência mostra o quanto a gente é verdadeiro. Então, por exemplo, um advogado ou um gerente de banco ou qualquer coisa, se tiver com a barba mal feita, ele provavelmente não é um cara muito idôneo. Observem como isso atua no nosso dia a dia de uma maneira sem que a gente perceba. O atributo da pessoa estar bem vestida é fundamental para a pessoa ser eticamente correta. É uma expressão do teu império, né? Sim. Certo? Tem um aspecto na cultura grega que as pessoas antigamente não faziam propaganda eleitoral. Elas só passavam no lugar. E quem recebesse mais palmas era o eleito. Não podia falar nada. Então, nesse sentido, quanto mais justo fosse a pessoa, mais a aparência dela ia ser bela. E quanto mais, que na nossa propaganda eleitoral, vamos deixar bem claro, que só aparece o rosto da pessoa e o número. Como aquilo dali é uma propaganda eleitoral? Como aquilo faz sentido você votar por conta do rosto da pessoa? O que tem por detrás disso? Tem por detrás, que na nossa cultura, o como a pessoa aparece é fundamental para o quanto aquilo que ela fala ser verdade. Certo? Curioso que, desculpa, na Itália, isso é muito claro, porque é um culto super exacerbado disso, né? Sim. Eu achei o máximo que eu fui dançar salsa na Itália, em Roma, e as pessoas saíam com vontade de galas. Eu achei aquilo, assim, formidável. No sentido de que a aparência em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem muito esse contraste de São Paulo e Rio. O Rio é muito mais escrachado. São Paulo, cura e cariano. São Paulo você tem que sair arrumado. Você não pode sair de qualquer jeito, não. Porque senão a pessoa vai achar que, sei lá, quem você é. Certo? Então, assim, existe essa estética platônica e existe uma estética não platônica. Como é que é o nome daquele cara da Macunaíma? Aquela figura, o anti-herói, quando isso foi colocado em questão na nossa literatura? Quem é que escreveu a Macunaíma? De Jalincano? Não, não é de Jalincano. Mas vocês sabem qual é o que eu estou falando. Oi? Mário de Andrade. Mário de Andrade? Não sei. Mas o herói faz xixi na rede e mora a mãe. Não tem essa história? Então, a ideia de que a ética e a beleza estão juntos da verdade e do bom é uma ideia platônica. Certo? E aí, assim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse Dharma e a Dharma, mas ele dá uns exemplos aqui de que coisas, isso depois a gente vai se aprofundar muito mais. Mas dentro da cultura védica, nem sempre você parecer honesto é bom para que a verdade permaneça. Aí eu vou dar só um exemplo aqui, clássico, da cultura védica, que é o Bhagavad Gita. É sintetizado na figura de Krishna. Ok? Krishna, ele é quase um anti-herói dentro dos nossos paradigmas platônicos. Ele roubava manteiga, ele ficava dançando com uma mulherada. Ele, quando foi para a guerra, ele falou, olha, você tem que mentir aqui agora, senão o negócio não vai dar certo. Ah, você tem que mandar outro. Ah, mas isso não vai ser leal, não importa, tem que fazer. Então, dentro da cultura do Dharma, depois a gente vai olhar isso melhor no terceiro encontro, às vezes você ser desleal, às vezes você jogar sujo. Eu vou falar isso com calma, tá? É, ainda mais... É, isso é tipo um bum da nossa cultura. Faz parte da manutenção do sátia. Ok? De uma maneira assim, um pouco mais traduzida, essa ideia do sátia entra muito associada à nossa concepção mais de justiça. Certo? E às vezes é importante, dentro da cultura védica que eu estou falando, você saber quando é preciso botar um pé fora da lei, para que a lei possa se manter. Isso é tipo, cara, bagunçou geral, assim, tipo... A gente vê aqui, eu falo com ela, tem várias circunstâncias aqui que te levam para fora daquilo que o próprio sistema te coloca fora. Olha, qual é o perigo dessa frase aqui? É você falar, a bunda lelê está valendo, certo? Mas dentro da cultura védica existem vários aspectos do que é o Dharma. Isso vai ficar mais claro. Eu sei que ficou assim, muito solto e até talvez perigoso isso de ficar, assim, entendido só dentro dessa forma, mas isso faz parte do caos também. Vamos que vamos. Dentro da cultura védica, a ideia de verdade está relacionada ao princípio de justiça e seguindo o logos. E na medida em que você... O logos, ele é triforme. O logos, ao mesmo tempo, ele é belo. Ele é o bom. E ele é o justo. Ok? O logos, ele é superpoderoso dentro da cultura védica. Dentro da cultura védica, o superpoderoso é o sátira. Que é essa sensação de que o mundo da matéria, ele tem um ritmo e ele tem uma dinâmica. O mundo da espiritualidade, ele tem um ritmo e ele tem uma dinâmica. Essas duas coisas, elas são, a princípio, contraditórias se forem olhadas de cima, mas se forem olhadas em perspectiva, elas estão atuando em andares, alturas diferentes. Então, dois aviões andando assim, não tem problema, fazem isso o tempo todo. Dois aviões andando assim, bate e faz... Então, o que que tem de importante nessa história? A nossa lógica aristotélica põe todos os aviões em 2D. Não tem 3D. Certo? Então, se nós estamos no mesmo ali, mesmo que nós estamos em level diferente, se elas se contradizem dessa forma aqui, para a lógica aristotélica, pum, bate. Para a perspectiva da multilogicidade dos níveis de atuação, lembra daquela teia que eu fiz ali? Isso não necessariamente vale. Porque a orquestração da matéria, ela tem níveis muito distintos. E cada camada dessa tem uma regra do jogo diferente. Ok? E elas podem atuar de uma maneira antagônica, sem que isso seja um antagonismo. Pronto. Já começo a falar um monte de coisa aqui para a nossa lógica, pô, como é que algumas coisas são antagônicas sem que isso seja um antagonismo? Só dentro dessa perspectiva de botar em andares diferentes. É verdade. Ok? Porque senão, necessariamente, do antagônico há um antagonismo. Ok? Certo até aqui? De que janela você está vendo isso? É, qual andar. Tá? E nesse sentido, eu gostaria de só terminar essa digressão, que eu vejo que as pessoas já estão tendo um último respiro aí, que é a figura do Coringa, do Batman. Quando a gente joga o baralho, espanhol, o baralho europeu, no geral, tem uma figura especial. Pode fazer qualquer coisa naquele baralho. Quem é essa figura? Coringa. É o Coringa. É o Coringa? Vamos botar ele com a palavra Joker. Aqui. Ele tem uma característica de versatilidade. Ele tem uma característica de caos diante da ordem. E ele tem uma característica também, resolutiva. Muitas vezes, só um Coringa resolve. Tá? Tá claro essa... Agora, o que que é o Coringa do Batman? O que que ele é? Ele é o adversário. Ele é o adversário. Ele é mal. Ele é maléfico. Ele é destrutivo. Ele, no filme, ele fala o seguinte. Eu não quero nem saber. Eu quero explodir a porra toda. E eu quero que tudo se exploda. Eu não quero que haja ordem nenhuma. Eu quero que seja só o caos. Ponto. Acabou. Esse é o meu objetivo. Certo? Ele é feio. Mas o que que ele é? Ele é violento. Tem um horácido no casco? Ele não segue as regras, né? Isso aparece como... Ele é anti-regras. Ficou clara a diferença entre o Coringa do Baralho e o Coringa do Batman, não tem? Não, mas... A ideia é que, assim, dentro da perspectiva da cultura hindu, existe a necessidade da figura desse tipo de Coringa aqui para a sociedade se manter. Então, quando você tinha um rei, você devia ter sempre um Coringa junto dele. E a função do Coringa era fazer com que houvesse um espaço de flexibilidade e de comicidade diante da ordem, integrada dentro da ordem. Que, como na nossa cultura, seria um rei Momo, no certo sentido. O bobo da corte. O bobo da corte também. Só que o bobo da corte, a gente tem que tomar um cuidado porque o bobo da corte, ele tem várias representações que muitas vezes, dependendo do que você está falando do bobo da corte, é muito diferente do que ela está pensando. Certo? O rei Momo, eu acho que é uma figura que a gente tem uma coesão maior em termos do que que eu estou falando aqui, que cada um está escutando, que é assim, ele é anti-ordem dentro da ordem, ele faz parte de uma forma que a ordem precise dele para aquilo continuar existindo. Por onde um dia o rei Momo precisa ter a chave da cidade. Certo? E ele é o prefeito naquele dia. Naquele dia, todo caos tem a autorização de operar e isso é saudável para a ordem da cidade. Ok? Então, esse papel de Coringa é um papel do disruptivo dentro da ordem, de uma maneira que está mantendo aquela tensão. Certo? E ele representa o caos e o cosmos de uma maneira integrada. O Coringa do Batman, ele representa o caos versus o cosmos. E o Batman representa o cosmos, o Logos, a ordem, ainda que de uma maneira mais sombria, mas tudo bem. E o Coringa representa o caos que precisa ser aniquilado. Certo? Na nossa cultura, o que aparece quando a gente vai no cinema? O caos tem que ser morto. Ok? Fica claro esse exemplo do porquê que a gente vai começando a pensar sobre caos de uma maneira... Porque a gente vai no cinema e a gente não está pensando naquilo. E tem vários construtos que a gente aprende através do Tom e Jerry, do Bart Simpson, do Batman, do Homem-Aranha. Tem um monte de coisa que vai criando a nossa institucionalidade simbólica e a gente não tem a menor consciência do que está acontecendo. Aquilo dali a gente só sabe que o Coringa tem que morrer no final. E quando o Coringa morre no final, o Batman mata ele, todo mundo sobreviveu. É assim, ai que bom, eu posso sobreviver. Porque existe um justiceiro cuidando que o bom se mantenha. Certo? Então, dentro da nossa cultura, essa ideia da verdade, bom e belo, ele permite, que é um dos temas que são mais quentes do próximo encontro, ele permite que a gente tenha uma ação mais firme diante da destruição do mal. Certo? A gente deve destruir o mal. A gente é obrigado a destruir o mal. Se a gente não fizer isso, o mal vai destruir a gente. Certo? Então, a gente tem que ir, sair, convertendo os infiéis. Que é uma consequência quase que natural. O mal é o mal, né? Isso. É uma consequência quase que natural dessa situação onde o caos é antagônico ao cosmos. E a gente tem por direito e dever manter o caos destruído. Ok? Então, esse é só um exemplo, assim, bastante bobinho, mas talvez chocante, do como essas coisas são naturalizadas no nosso sistema sem que a gente consiga perceber nem de longe. Agora, uma coisa muito engraçada que você ficou falando que eu fiquei pensando é com relação à criança, né? Por exemplo, se você vê a criança, a criança, tipo assim, ela é muito, a gente usa a palavra inocente. E a palavra inocente é uma palavra que é muito ligada à fragilidade e é uma coisa assim, né? É meio ruim. Só que, pra mim, vendo de outro lado, é meio sabedoria. Porque a criança, ela tá, tipo, despira de tudo isso. E aí eu fico lembrando de umas coisas que a minha mãe falava, que eu falava pra minha avó, que, tipo assim, dessa coisa de possibilidade, da infinitude. Que depois, tipo assim, com... Quando a gente vai pra escola. Quando a gente vai pra escola e até pra educação na casa, a gente vai sendo, eu tô ali de podada. Eu sempre escutei que eu falava que era sem limites, ou que existia finitude em tudo. E quando eu era criança, tipo, tem umas cartas que a minha avó fez, que já falei, do que eu falava pra ela. E você lê, e aí eu vejo, hoje eu tenho um sobrinho, a criança, tipo, é um mundo de possibilidade. E ela lida muito bem com essa questão, se ela não tem as influências, tipo, ela numa situação meio de tensão, com essa ordem, com causa. Ela sabe lidar. A gente, às vezes, não sabe. Você vê que brincadeira de criança, as regras mudam o tempo todo. É. Certo? É. E a gente tá todo bem. E no meio do jogo, a gente mudou. A bola é minha e acabou.